Oi pessoas lindas, maravilhosas, tudo bem com vocês? Bom gente, hoje é sexta-feira, dia 2 de junho. Hoje é um dos vídeos mais especiais do canal. Eu vou conhecer a Flávia Kalina, gente, eu tô... Não tô acreditando ainda, só vou acreditar a hora que eu for ver ela mesmo, pessoalmente, assim... Hum, é a Flávia Kalina. Hoje vai ter uma sessão de autógrafo do livro dela, aqui no shopping em Guatemi de Campinas. Cara, eu não acreditei quando eu vi que era a primeira cidade e obviamente que eu vou, né? Agora é 7h52 e o que a Bruna tá fazendo? Assistindo a Flávia Kalina! A louca, né? Que ela acabou de soltar o vídeo, acabou? Não, ela soltou ontem de madrugada, mas chegou agora pra mim, entendeu? Mas é isso, gente, eu vou levar vocês junto comigo. A pessoa... A sessão de autógrafo é 6h da tarde e eu vou sair daqui umas 9h da manhã. Eu vou chegar lá mais ou menos umas 9h30, 9h40 que eu vou de ônibus e é pertinho de casa. Eu moro em Hortolândia, só que da minha casa até o shopping dá uns 30 minutos, mais ou menos. Então, é isso, eu vou levar vocês junto comigo, obviamente. Agora eu vou preparar o mingauzinho de aveia porque aqui tá friozinho e acabou tudo o meu pão integral. Então, é isso, gente. Chega de enrolar e vamos ao vídeo. Música... Gente, olha a situação da minha face. Desde quarta-feira, que eu não consigo dormir direito, já tinha olheira, né? Agora tá pior ainda, a gente tem que fazer um reboco aqui. Olha o tamanho dessa espinha. Eu não tô aguentando de dor, gente. Do nada. Ela tava pequenininha assim, ó. Quando foi ontem à noite, pá! Ela estoura inteirinha pra fora. Porque isso é ansiedade, gente. Esse aqui milagre estourou pereba. Eu jurava que eu ia acordar com pereba na boca, mas graças a Deus não saiu. Então, é isso. Vou lá preparar o meu mingauzinho que eu estou morrendo de fome. Vamos lá. Bom, gente, só aqui eu coloquei um pouquinho de leite, duas colheres de açúcar... mascavo, mascavo não, demerara. E agora eu vou colocar duas ou três colheres de aveia em flocos. Aqui não tem quantidade certa, gente. Coloquei o leite mais ou menos tanto que eu vou querer de mingau. Então, é isso. Vou colocar duas aqui e aí é só mexer. Olha, eu acho que ficou muito doce. Foi muito exagerada. Tô colocado uma colher só. Mas, ok, é bom que dá energia, entendeu? Vou colocar a canela também. Aí é só mexer até engrossar. Na verdade, nem precisa mexer, gente. Eu não tenho paciência pra isso, não. Eu deixo aqui. A hora que eu vejo que começou a borbulhar, aí eu vou e mexo e desligo. E prontinho, gente. Não deu nem um minuto, ó. Agora eu vou colocar um pouquinho assim na geladeira pra ir mais rápido. Enquanto isso, eu vou me trocando. Olha que delícia. Eu amo com muita canela. Então, se você não gosta de canela, não coloca canela. Isso aqui é maré. Prontinho, gente. Olha que delícia. Se você quer ele mais mole, coloca menos colheres de aveia. Mas pode colocar aveia e flocos fin, tá? É que eu gosto de flocos grossos assim mesmo. Agora deixa eu comer, me trocar e rir. Bom, vou fazer um reboco aqui rapidinho. Estou com a mesma roupa de sempre. Blusa branca, quer dizer, camisa branca, blusa branca, calça preta, tênis preto. Tudo preto, gente. Eu não vou ficar falando, não. Porque senão ninguém merece, né? Ficou olhando pra minha cara, passando maquiagem. Bom, como eu falei ontem no meu snap, eu e a Flávia e a Kalina, totalmente oposto. Tipo, totalmente oposto. Acho que por isso que eu amei tanto ela. Porque nossas vidas é totalmente diferente. Em relação... O jeito dela, ser tão calma, gente. Eu sou muito estressada. Vou falar, nossa, como a Bruna é meiga. Eu não sou nada, amiga. Eu sou muito estressada, muito estabanada. Vocês não estão entendendo. Eu sempre falo, vocês não estão entendendo, né? Eu sei que irrita, gente, mas não tem outra palavra que substituir isso. Então, o que eu ia falar? Assim, ó. Quando você comece... O primeiro vídeo que eu ouvi da Flávia e a Kalina, eu não sei se foi da maquiagem ou foi dela mostrando os looks que... Ficam parecido com a princesa Kate Milton. Sei lá como fala, amiguitão. Com a Kate lá, sabe? E depois eu acompanhei toda a série dela de... 30 Antes dos 30. Nossa, eu amava aquela série que ela gravava. Ela tinha que fazer 30 coisas nos 30 anos. Nossa, era muito legal, muito legal. Se você acompanha a Flávia e a Kalina e não assiste nenhum desses vídeos, gente, assiste, sério. Pesquisa 30 Antes dos 30 Flávia e a Kalina. É muito legal, muito legal. Eu amei. Então... Assim, ela é calma, paciente, amorosa. Não que eu não seja amorosa, mas ela é demais, entendeu? E sempre sonhei em ser mãe e isso é uma coisa que eu nunca sonhei. Eu sempre falava que eu não ia ser mãe. Se um dia eu vou ser só deusado por mim e pelo Vinicius, a gente não vai ser tão cedo. Mas eu amo demais ela, gente, sério. Então, mas eu vou terminar a maquiagem aqui. Quando tiver pronta, eu vou ser dia 8h40 já. E prontinho, já tô pronta. Prendi o cabelo aqui agora, mas depois eu vejo o que eu faço. Esse reparto no meio, vai assim mesmo agora. Ó o olho. Você tá delineado. Só que agora é o quê? 8h, quase 9h da manhã. Até 6h da tarde vai tá tudo cagado. Então, tudo que eu usei aqui eu tô levando. A louca, né? Mas é isso, gente. A hora que eu chegar lá eu mostro mais pra vocês, tá? Então, até já, já. Chegamos! Gente, ó, eu encontrei a amiga louca aqui, ó. Amiga, você tem que ser louca? Aline. E você? Ariane. Ariane. Que a gente conversa aqui, ó. Alto papo. Já sabe da vida inteira, mas a gente nem pergunta o nome. Assim, abrimos o shopping junto com os funcionários. Lógico. Tá ótimo. Agora o quê? Eu acho que é 10h e pouco agora. Então é isso. Tem que loucona. Tem. Ai, gente, vamos lá. Chega o Aline. Gente, e nós achando que a gente ia abrir o shopping. Que nada. Isso aqui é só metade, tá bom? Agora o quê? Eu acho que é 11h15. Olha o livro. Já? 11h15 não. 10h15. O que horas são? 15h para 11h. Até 3h. Eu falei que era pra ter vindo de fralda geriátrica. Marmitinha, ó. Marmitinha. Tá vendo? Isso é miga... Como que fala? Prevenida. Prevenida. Ela cuida a nós. Isso que é miga prevenida. Então é isso. Vamos começar a ler. Até chegar a 3h a gente já acaba o livro. Ó, gente, como faz quando essas pessoas resolvem assistir meus vídeos antigos? Ó, se não tudo aparecer no vlog agora, ó. Gente, eles estão assistindo um vídeo antigo. É legal os vídeos antigos. Não é não. Eu falei que eu vou... Eu falei que eu vou deixar tudo privado, porque... Gente, que vergonha. Não, não deixa. Olha, as que me seguem desde o começo é guerreira. É guerreira. Só não. É guerreira. É fácil amar a Bruna. Agora, até eu assisto meus vlogs agora, porque eu acho legal a louca, né? Mas os dias antes eu... Não fala não. Pô, fala, Bruna, faz se reagir aos vídeos antigos. Ah, é? Faz. Tá doida? Tá legal. Eu acho isso. Eu achei que me dá uma vergonha do cara. É. Ora, no almoço, peguei um fúmulo de naranja, um grotto de frango e um donut de creme, gente. Depois eu mostro pra vocês. É maravilhoso. Eu nem provei, mas né? Doce, inclusive, você é ruim. Encontramos mais linda, linda, a Isabela e a Taiane. Que lindo, gente. Obrigada pelo carinho, vocês lindos. Chegou a hora mais esperada. Colocar a senha. A senha não, a pulseirinha. Vamos lá, gente. Nem tá cheio aqui, não. Assim que a gente colocar a pulseirinha, eu vou lá fora pra mostrar pra vocês como que tá lotado. A gente pede pra guardar o celular, tá? Mesma coisa, tá, gente? Cinco horas aqui, nessa mesma posição. Nem mais à frente, nem mais atrás. A gente sabe que a gente tava sentado exato. Exatamente. Ali na política. Número 35. Mais uma amiga linda. Ai, que linda, gente. Maravilhosa. Ó, o primeiro amigo é grande. Deve que eu acho a pequenininha, ó. Bem pequenininha, né? Boa mão. Lindo a você. Obrigada pelo carinho, amiga. Tchau. Pronto sim, gente. Ó, peguei a senha. Tá aqui desse lado. Achei, amiga, aqui. Vem aqui. Tem mais aí? Aham. O que a gente vem comer? Fime. Mas é lógico, comprei um transpirante, gente, que eu tô começando assim a ficar fedor. Isso que eu tomei banho. Passei desodorante, passei perfume e eu acho que eu tô fedendo. Eu já encontrei várias migas aqui, né? As migas não são obrigadas a me abraçar com fedor, né? Ai, gente, como pode? Eu fico ansiosa, começo a transpirar assim, ó. Até umas de vocês não imaginam. Então, ó, eu não pego um transpirante, porque ninguém é obrigado a sentir meu cheiro de fedor. Que é sinceridade. Gente, isso é sonho, olha. Olha. Fini, me patrocina, Fini. Nunca te pedi nada. A Hello Kitty. Nossa, eu amo todos. Gente, eu tive que vir na Ceia pra comprar uma blusinha. Olha que linda. Por quê? Porque isso tava incomodando o cheiro. Tá começando a querer dar sessinho, entendeu? Isso que eu tomei banho, gente. Mas se não tivesse. Olha que bonitinha. Combina com o look que eu tô. Então vai essa mesmo. Né? Que não é tão cara e é bonitinha. Gostei. Olha, gente, a Yasmin. Que lindo. Meu Deus. Maravilhosa. Adoro. Ai, que linda, gente. Beijo, gente. Assistam ela. Os vlogs dela é maravilhoso. Amo. Linda. Eu assisto todos os vídeos. Não perco nenhum. Obrigada, obrigada. Vai, vai. Vai, meu coração. Tá? Oi, meu. Tá? Ai, gente, eu não queria ver. Pessoal, olha eu foria nesse lugar. Isso que porque a gente falou que não ia chorar, tá? Isso que ninguém falou que ia chorar. E eu que tenho coração de pedra, eu já tô aqui, ó. No vale. Sacanagem. Gente. Não vai poder filmar. Nem tirar foto. Chateada. E o Durico Vinicius não chegou. E eu não conheço ninguém pra poder me fotografar. Sou chateada, amiga. E agora? Tô tendo a foto do Tauti. É, porque ele tira a foto da gente. Coitado dele. Dei minha bolsa, dei a bolsa dele. Ó, tá cheio de gente ali, tá vendo? Não conheço ninguém. Você gala assim, chama pra mim? Eu queria mesmo pedir isso, mas, né? Vamos ver. Ai, que cheio. Tá deixando. Não, não. 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 Amiga linda, gente. A Joyce. Muito obrigada pelo carinho, amiga. Ó, o marido dela. O marido é assim, ó. Tem que acompanhar, entendeu? Sempre. Amiga Fran, que linda. Beijo. Obrigada pelo carinho, sua linda. Beijo. Prontinho, gente. Já fomos lá. Olha o autógrafo dela. Olha, olha. Mostra aí, miga. Mostra. Conseguimos assim filmar. A amiga Luana conseguiu filmar uma parte aqui. Muito obrigada, amiga. E o Gautier. Gautier, muito obrigada. Que provavelmente vocês já vão ter visto a parte que ele conseguiu filmar direitinho, gente. E que eu fiquei com medo de entrar com o celular, porque eles falaram que não podia. E eles barrar na hora, sabe? Fiquei na hora da emoção ali, ó. Não vi é nada. Ainda bem que eu tenho esses migo louco aqui, ó. Pode esperar no senhor Vinicius, mas não vai poder comer. Cadê o Vinicius? Olha quem chegou. Gente, primeira vez que eu vou comer nesse lugar. O Vinicius falou que os 20 dias que ele ficou na China, ele comeu nesse lugar. É. E eles só comendo o quê? A coisa que eu menos gosto nessa vida. Ela ama. Esse aqui é o milagre que o Vinicius não pegou? Esse lugar chama aqui, ó. KFC. Ai, que delícia. Tô com tanta fome. Pode ser a coisa mais ruim do mundo. Até a macarronada italiana tem aqui. Vai ser gostoso. Gente, olha isso. É um frango empanado. Mora, o que é esse creme? Catupiry? Catupiry. Com bacon, gente. É muito mara. É porque eu tô com fome também. Eu vi uma vez quando era menor. Gente, já é nove horas da noite. Olha o tamanho da fila que tá aqui. Meu Deus. A gente vai entrar lá dentro só pra ver. Ai, eu não vou tirar foto com ele. Quem? Olha quem tá aqui, gente. Esqueci o nome dele. Esqueci o nome dele. Gente, eu tô imaginando como ela deve estar morta de canseira. A boca dela tá dando uma câimbra. Igual quando a gente vai casar, sabe? Alguém tá aqui. O Ricardo. Olha lá. Maravilhosa. Acabamos de chegar. A pessoa acabou de chegar. Tá com a mão congelada que eu vim de moto. E vim aqui finalizar o vlog. Gente, eu tô muito cansada. Olha isso. Olha a minha cara. Olha a bagunça da penteadeira. Fala roi. Tá cansado, amor? Olá. Tio Cleito, gente. Era tio Cleito. Eu falei que era irmão do Ricardo. A pessoa tá sabendo. É o tio Cleito. O tio da Flávia. Parece, né? De rosa. Eu lembro bastante. A Manu tava morrendo de vergonha, tadinha. Eu nem acabei de tirar foto com eles. A Manu tava morrendo de vergonha. Mas é isso, gente. Foi incrível. Foi demais. Encontrei várias migas loucas. Muito obrigada pelo carinho, migas. Vocês são demais. Peguei amizade com várias migas loucas. Foi demais, gente. Amei. Valeu sim. Agora é o quê? 9h33 da noite. Olha o meu cabelo. 9h33 da noite. 12 horas fora de casa. Pelo menos não é ficou sentada, né? Minha bunda acho que tá quadrada. Tanto que não é ficou sentada no chão. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de clicar em gostei. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tum 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 T